Fala, Fábio! E aí, meu povo lindo! Como que vocês estão? Estão bem? Eu senti a falta de vocês, estou aqui trazendo mais um vídeo bacana para vocês e eu vou falar neste vídeo aqui já no nosso design novo, né? A nossa plaquinha aqui, vai estar para enxergar direitinho. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui agora cinco coisas, cinco coisas, uma, duas, três, quatro, cinco, que eu gostaria que tivessem me falado antes de começar a pintura diamante, ou seja, são cinco acessórios que você pode ter, coisas que eu acho essencial para você ter que estar começando a sua pintura diamante. E vou falar mais uma lambujinha aqui, mas eu vou falar que hoje, hoje, se eu fosse começar a fazer pintura diamante agora, além do kit, né? Eu compraria, com certeza eu compraria, tá? Porque a gente sabe, quando você compra o kit, vem esse kit, certo? Essa bandeja, caneta, essa serinha e a sua tela. Então, você já pode começar a fazer pintura diamante de cara. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho essencial, pessoal, primeira coisa, não só eu, mas muitas pessoas vão concordar comigo, é esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho aqui. Gente, isso aqui é uma prancheta de LED. É... Meu Deus do céu! Isso aqui, pessoal, é vida. Essa aqui é da minha esposa, ela tá com a minha, que a minha é uma pequenininha, a minha é a metade dessa aqui. Então, como eu tenho suporte maior para fazer, eu pedi a dela para poder encaixar a minha no suporte. Daí, você já sabe, né? Faz o mesmo hobby que você, que é o meu suporte. Graças à Kelly, eu cheguei a esse suporte que nós estamos usando. Então, eu achei melhor. Tá vendo que ela fica angulado, tá? E eu ainda nem fiz os testes angulados para vocês. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você tá começando com pintura diamante agora e... Cara, isso aqui vai ser uma mão na roda para você, tá? Porque você enxerga melhor. Vou ligar aqui para vocês verem. Ó, ela tem essa entradinha. A da... A da... Da Adria 3 é tipo C, a minha já é o V8. Aí, aqui tem o botãozinho de liga e desliga, tá? Esse acessório aqui fomos nós que fizemos, a Adria que fez, porque como, né, eu sou canhota e acabo esbarrando muito. E tem três níveis. Se bem que eu acho que a dela já tá venha, a gente tá na hora de comprar outra. Porque a dela tá venha mesmo. Porque assim que ela começou, ela... Ela fez. Mas, ó, funciona do mesmo jeito, tá? Funciona do mesmo jeito. E olha só a luz que dá. Gente, isso aqui, para quem tá fazendo pintura diamante, é tudo. Deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma telinha aqui, ó. Ó. Não precisa nem... Eu não preciso nem mostrar a diferença, né? Ó. Ó. Você enxerga que é uma beleza. Já sei. A Adria deve estar pensando assim, Fabiola, chega perto para o pessoal ver. Tá bom. Vamos chegar mais perto, hein? Mais perto ainda, ó. Gente, olha só, gente. Isso é vida. Deixa eu tirar. Vocês veem até a falha da coisa, ó. Ó. É claro, pessoal. Isso aqui são as bolinhas que eu vou, né, tirar. Tá? É claro que isso aqui é a luz do dia, tá? Mas, ó, não tem comparação. Até com a luz do dia. É para enxergar mesmo, tá? Então, é algo que vale a pena. Se você tem condição de comprar, você vai gastar aí hoje. Já foi mais caro, tá, pessoal? Mas hoje você vai gastar aí no Aliexpress 72 reais com frete 75. Aqui no Brasil você vai gastar de 115 a 150. Então, se você não tiver pressa de receber, isso aqui é a primeira dica que eu dou para vocês. Compre uma prancheta de LED, que isso vai ser muito, 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 mas muito útil para vocês, tá? É... Segunda coisa, pessoal, que eu considero, nós consideramos, e que faz falta, sim, são as caixinhas organizadoras. Aqui já tem, né, eu tenho essa caixa com, já organizada do Dragão Oriental. Eu já peguei assim. Existem várias e várias caixas organizadoras, tá, pessoal? Cada um se adapta ao melhor tipo. Tem para iniciantes, tem com uma, com duas, com três. Você vai achar potinhos rosqueáveis também. Ô, onde que tá meu potinho rosqueável? Eita! Devei deixar o negócio na mão. Meu potinho rosqueável tá guardado aqui, ó. Mas eu vou pegar para vocês. Espera aí. Potinho rosqueável! Que eu trouxe... Ué, cadê ele? Tá aqui, não? Ficar esperando... Achei! Ficar esperando o vídeo é fogo, né? Ó, então é o seguinte. Por que que eu falo para você adquirir uma caixinha? Quando você tá fazendo a sua pintura diamante lá, tal, 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 tem três, quatro, cinco pedrinhas, você fica aquele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aquilo toma um tempo danado. Principalmente se for uma tela confete, que tem muitas cores em um quadradinho só, um quadrante só. E aquilo, pessoal, chega a doer a mão. Quando eu comecei era um abre e fecha danado e embralhava e era caço tal, caço... Não. Aqui você organizou, é, mais rápido, ó. Isso aqui é um exemplo de como eu organizo as minhas caixinhas. A Dri que me ensinou a organizar, como eu falei, ela é a rainha da organização. Eu não organizava dessa forma. Foi de conviver com ela que eu aprendi a ser mais organizada. Então, aqui, ó, nós tiramos uma cópia do inventário, ó, segue de exemplo se você quiser, uma cópia do inventário. Colamos na, com fita do, frente e verso, ó, é, entendeu? Pra poder ver direitinho. Se você não puder fazer colorido, não tem problema. E aí pegamos com os códigos DMC, tá? Que inclusive tem ainda lá na Zincraft, são esses aqui, ó, a cartela de códigos DMC. Inclusive também, você vai achar, eu acho que é, é, não sei, eu acho que isso aqui já acabou o estoque, tá? Caixinha já acabou, não tem mais. Mas código DMC tem sim, se você ainda não adquiriu o seu, lá na Zincrafts tem. É, e aí a gente organiza. Só uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem usar, isso foi a primeira burrada que eu fiz, a primeira vez que eu usei. Eu fui abrir, eu virei tudo de um tapa só. Isso aqui fecha, pessoal, mas isso não, ó, fecha, fecha bem, ó. Você ouviu o Staline? Só que não confie, porque quando eu fui virar, virou as três de uma vez e virou um patetê só. Então, o que eu te aconselho? Segura aqui com a mão, abre, vira e tá. Vai pegar aqui do meio? Abre, segura as outras, tá? Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer caixinha, de qualquer marca, tá? Não significa que a caixinha seja ruim, não. É que ela realmente solta mesmo, tá? Quem faz pedraria, mexe com miçanga, sabe como é que é essas caixinhas aqui, ó. Então, acontece mesmo isso, tá? Então, você pode comprar assim. Fica super organizado, código DMC. Isso vai te poupar muito tempo na hora de fazer as tuas pedrinhas lá, de fazer a tua tela, tá? Tem também os potinhos rosqueáveis, potinho rosqueável. É outra opção também. Aqui eu estou guardando as minhas pedrinhas especiais. Nunca imaginei que eu fosse usar isso aqui na minha vida. Falar, ah, nada, vou usar esse potinho rosqueável que nada, e não sei o quê. Que nada, gente. Que nada, que mal sabia eu. Olha aqui, ó. É uma maravilha. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo? Eu guardo... Isso aqui eu uso pra pedras especiais, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, é muito, muito útil. Eu acho isso aqui útil principalmente pra quem vai viajar. Ó, vocês estão vendo só? Acho que vocês estão vendo, né? Gente, pra quem vai viajar, isso aqui é ótimo. Ótimo, ótimo. Você coloca que ocupa zero de espaço. Muito pouco mesmo. Fora que a segurança de tá rosqueando aqui também, ó. Ó. Ó, sacudir, 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 ó. Não mistura, ó. Olha que maravilha, gente. Ó, maravilhoso isso aqui, ó. Não mistura, não dá problema, não cai, sabe? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Não misturou nenhuma. Ó, ó, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é, pô, fabuloso. Também você encontra lá nas Zincrafts. Tem, eu acho que ainda tem bastante desse aqui, tá? E corre lá se você não adquiriu o seu e quer adquirir. E pra começar, isso tá ótimo. É a segunda dica que eu te dou. Invista em caixinha organizadora. Em caixinha pra guardar as suas pedrinhas, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma outra caixinha. Hoje eu não uso tanto quando eu já usei, mas eu uso. Esse aqui também é outro modelo, tá? Da mesma forma. É, todo mundo fala que é a caixinha tipo tic tac, tá? Essa aqui foi a primeira caixinha fodona mesmo que eu ganhei. Inclusive foi de Natal. Tem valor sentimental. E, ó, também é ótimo, perfeito pra você guardar as suas caixinhas. Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Cada um se adapta àquilo que melhor lhe convém, tá? Então, mostrando isso aqui pra vocês. Beleza, essa é a segunda dica que eu dou pra vocês. Terceira, terceira dica que eu vou dar pra vocês. E é uma dica até que muita pessoa fala, mas essa? É, essa aqui. Invistam na conservação da tela de vocês. Comprem goma laca. Ah, Fabiola tá falando isso que você quer vender. Não, quero vender goma laca, não. Pessoal, vou voltar a destacar e vou deixar aqui na descrição do vídeo como usar a goma laca. Ou aqui. É aqui. Vou deixar como usar a goma laca. Eu já fiz um vídeo sobre como usar a goma laca, como limpar o pincel. Entendeu? Tudo. Vou deixar pra vocês. E ó, seguinte. Isso aqui protege. A goma laca, ela infiltra entre as pedrinhas. Além de ajudar na fixação das pedrinhas, ela ajuda a não deixar acúmulo de poeira. Ela conserva o brilho. E ela faz tipo uma camadinha. Além de dar mais brilho à sua tela, ela faz tipo uma camadinha e ela conserva contra o tempo, pessoal. Porque o bonito das nossas telas é sem, realmente, sem vidro. Tipo, eu acho lindo. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que eu passei. Eu tenho tanta, tanta telinha aqui. Essa aqui. Essa aqui. Eu tenho tanta telinha aqui. Então, assim, pessoal. Ó. Essa tela está com goma laca. Pessoal. E essa aqui é, essa foi a primeira tela. Primeira tela que eu comprei. Tem mais de um ano que eu faço pintura diamante. Quase dois. Ou mais. E esse brilho também é da goma laca. Então, pessoal, ó. E ela está em casa. Vocês podem ver que ela, né? Se eu quiser dar uma limpadinha nela, eu só dou uma espanadinha. Então, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é goma laca. É como se tivesse uma camadinha impermeável. Vocês estão vendo, ó. É goma laca. Então, invistam na goma laca, pessoal. Vale muito a pena. É a terceira dica que eu dou pra vocês. Isso aí você vai pagar barato. Se você acha kits com pincel macio. Esse aqui eu tenho vários pincéis macios. Esse eu uso pra poder limpar os meus incensários. Por isso que ele está aqui esse pretinho. Mas eu tenho um, dois. Separado só pra goma laca. Tá? Então, invista. Se você ainda não tem o seu. Tá? E se você quer saber onde eu adquiri o meu. Sim. Loja da Zencraft. Lá tem ainda no queimão de estoque. Inclusive, pincel e goma laca. Se você quiser. É baratinho. Isso aqui você também pode comprar em papelaria de arte. Tá? Você acha. Vale a pena. Você usa pouco. Isso aqui dura, ó. Uma década. Dependendo de como você conserva ela. Dependendo de como você usa ela. Terceira dica. É essa. Tá dada. Use goma laca. Nas suas telas. Tá bom? Quarta dica. Que eu vou dar pra vocês. Quarta dica. Já tem goma laca. Já tá fazendo lá a tua tela. Já tem onde guardar tuas pedrinhas. Qual é a próxima coisa que eu... Eu falo upgrade. Qual o próximo upgrade que você pode dar pra melhorar na sua kit de pintura diamante? Bandejas, pessoal. Bandejas. Tá? Esse é o kit que vem, tá, pessoal? No kit de pintura diamante. Inclusive, eu vou deixar uma comparação que eu fiz aí. Vou deixar aqui em cima. Eu fiz uma comparação dessas bandejas que é a bandeja da Zencraft. Bom, bandejas da Zencraft foram projetadas especificamente para essas pedras. Foram milimetre... 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 Foi feita sob medida. Que eu não consigo falar agora a palavra. E sim, são diferentes. Não estou puxando o saco. Não estou fazendo demagogia. Eu experimentei. Porque eu sou consumidora. Uma das primeiras compras que eu fiz. Né? Assim que a loja abriu que eu corri lá. Comprei minha primeira torrinha. Dividi mil vezes. Eu já senti diferença. E eu falei isso no vídeo. Então, se você puder, você já tem goma laca. Você já tem sua pranchotinha de LED. Você já tem tuas caixinhas para guardar aí suas pedrinhas. Para poder movimentar suas pedrinhas. Invista em bandejas. Tá? Em bandejas. Não posso te dizer. Não sei se quem tem, tem ou não tem mais. Porque temos que ver isso aí. E é um assunto que não é para agora, né? Enfim. Agora eu quero mostrar para vocês. É sim. Essa é a bandeja da Zencraft. Inclusive, ela está carregada aqui. Porque eu estou fazendo uma tela. Então, ó. Essa é uma bandeja grande. Invista sim. Porque você vai por mim. Você vai querer aumentar o tamanho das tuas telas. Ah, eu vou ficar só no 30x30, 20x30. Fica nada. Principalmente se você está no grupo. Não fica. Alguma vez na vida, você vai querer fazer uma 40x50, uma 50x50. Igual eu estou aqui com uma 50x70. Com uma aqui. Mais de várias, né? Eu hoje só tenho praticamente de 40x50 para cima. Então, essa é a bandeja grande. Sim. É boa. É excelente. Nessas aqui, ficam pipocando, pessoal. E essa bandeja, ela é bem estável. Eu não vou falar muito detalhe. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa eu ver aqui. E para vocês, tá? A comparação que eu fiz. Então, essa é uma bandeja quadrada. Você deve achar, sim, alguma bandeja aí no alho ou em algum outro lugar para comprar. Tá? Eu tenho várias. Tá? Eu peguei uma de exemplo. Mas deixa eu pegar outra aqui, ó. Que eu estou fazendo. Eu tenho a branquinha. Que, inclusive, foi o Arthur que me deu. Junto com a tela dele. Até com a poeirinha. Tem o transparente também. Tá aqui, ó. Achei. A minha transparente, ó. Carregada também, que eu estou fazendo pedrinha quadrada. Tá vendo? É ótimo essa transparente. Vale muito a pena você investir em bandeja. E tem a quadrada também, ó. Essa aqui é a da, né? Fala, Fábio. É sim da Zencrafts. Tá? Saudosa. Esperamos que, né? Possamos aí, quem sabe, ter essas preciosidades feitas novamente. Porque essas bandejas foi a melhor coisa que eu comprei. De pintura diamante. Tá, pessoal? Não troco. Não troco. Não troco minhas bandejas por nada. Todas são feitas da Zencrafts e são excelentes. As bandejinhas pequenas, tá? Se você puder investir, invista em bandejas. Essa é transparente. Principalmente para fazer pedrinha especial. É muito boa. Todas as bandejas da minha torre são assim. Ó, eu tenho outra quadrada. Tá vendo? Então, essa é a quarta coisa que eu falo para você investir. Bandeja, pessoal. Invista em bandeja. Porque vale a pena. Você vai ver. E a quinta coisa, não menos importante e muito óbvia para você investir. O que eu acho super interessante é nisso aqui, ó. Papel siliconado. Papel siliconado. Parto do mesmo pressuposto, do mesmo pressuposto da goma laca. Conservar a tela. Tá bom? Conservar a tela. É muito importante você ter um papel siliconado para ajudar na conservação, para você poder dividir a tua tela. Porque, às vezes, quando você vê aquele telão, você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas, quando você divide, você vê que não fica tão difícil assim. Então, eu tenho de uns três tamanhos. A outra grandona está guardada ali. Eu não vou lá pegar, porque eu esqueci. Mas, quem já viu os meus vídeos, viu que eu tenho uma quadradona 14x14, essa 7x14 e essa 7x7. Eu uso muito, mas muito mesmo essa aqui. Mais uma vez, eu falo. Já estão vendo aqui aonde vocês encontram o papel siliconado. E detalhe, esse papel aqui é reutilizável, tá? É essencial, pessoal. Eu acho que isso é um kit básico dos básicos dos básicos para você começar e dar um upgrade. Depois que você já tem isso, você pode começar a investir em outros acessórios. Alinhador, rolinho. Rolinho é bom também. Eu tenho rolinho. Deixa eu ver se eu mostro o rolinho para vocês aqui, ó. Eu tenho rolinho. Eu custei comprar rolinho, tá? O rolinho eu vou fazendo hoje, vou usando. O rolinho é muito bom. O alinhador, eu uso mais o de caneta. E, ó, depois você pode começar a investir em canetas, tá? Canetas, tá? E pontas aos pouquinhos. É caro, tá, pessoal? Eu custei. Foi assim, foi de uma em uma. Fazendo tela, tá? Como eu disse, eu fiz tela em troca de acessório. Então, eu falei, opa, agora é hora de eu trocar minhas pontas. Então, quando eu fiz uma negociação aí, eu troquei e peguei um joguinho de pontas de metal. Foi aí que eu consegui minhas primeiras pontas. Mas são caras, são 35. Quando o frete, você acha elas de 15, 20, o frete é 30. Então, não sei como tá hoje. Mas, em vista, essa aqui quebrou, de novo. Aí eu falei, não, não vou comprar outra, não. A de derrumou, mais pra frente, quem sabe eu compro. Porque essa ponta é excelente. Mas a caneta em si é frágil. Muito frágil. Essa aqui nem caiu no chão. Quebrou dentro do meu estojo. Então, depois que você já tiver isso, aí você pode investir em canetas, pontas de ferro, esse alinhador. Ó, eu uso esse alinhador, mas antes, tá apertado, não quer comprar agora, quer saber se é a tua vibe e tal, e tal. Você pode comprar as canetas normais, tá? Ó, aqui é o alinhador, você vai achar. Esse também aqui é obra das Encrafts, tá? Muito bom, muito bom mesmo. As canetas fofas, também tem lá, pra quem tá começando, gente, é o ideal. Eu comecei com essas aqui também. Ainda uso até hoje, tá? Uso, é... Tem as canetas de resina, com as pontas múltiplas, e com a ponta tamanduá, que é muito boa. Você vai investindo aos poucos. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Deixando essas dicas pra vocês. Espero que tenha sido, mais uma vez, útil pra todas. Compartilhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative o sininho pra você saber quando eu vou estar postando novos vídeos. Peço desculpa, porque não estou conseguindo fazer o Fábio Responde, meu pessoal, do domingo. Sim! Estamos no final do ano, estamos com o horário diferenciado, estou trabalhando bastante, e às vezes, não, a maioria das vezes eu chego em casa, eu caio na cama, capoto, acordo no outro dia e vou trabalhar. Como hoje, a minha folga. Falei, não, vou gravar o vídeo, vou mandar o vídeo pra vocês. Então, peço desculpa, mas assim que der, eu vou regularizar isso, vou tentando soltar esses vídeos na medida do possível, tá? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado, deixe o seu like, deixe o seu joinha, e, ó, até o próximo Fala Fábio aí, continue me acompanhando aí nas telas que estou fazendo.